Me pediu isso, e em outras situações também, a própria presidente Dilma. Aí, curioso, eu fui chamado de mentiroso. Pô, um líder de governo chamado de mentiroso, eu fui líder dela aqui no Senado. Como nós já dissemos, esses acontecimentos na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, provocaram uma confusão no plenário do Senado, na sessão de leitura do parecer pelo prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma. O repórter Júlio Mosquera está acompanhando, nesse momento, a sessão no plenário do Senado. Júlio, boa noite. Vamos mostrar, então, o que aconteceu no plenário quando recebeu a notícia vinda da CCJ. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Houve uma reação imediata do presidente do Senado, Renan Calheiros. Renan Calheiros disse que não poderia prosseguir com o debate sobre o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff sem que antes se resolvesse o caso do senador Delcídio do Amaral, que ele afirmou é anterior ao caso da presidente Dilma no Senado. Renan Calheiros deixou muito claro que não poderia prosseguir com os casos da presidente Dilma porque haveria um risco de o senador Delcídio do Amaral estar presente no dia da votação do pedido de impeachment, o que, para ele, seria um grande constrangimento. Vamos ouvir o que o senador Renan Calheiros disse. Eu quero dizer que, pela antecedência do fato, eu terei muita dificuldade de marcar a sessão de admissibilidade do impeachment enquanto essa matéria, que é anterior, não chegar aqui no Senado Federal. Para manter a coerência e a imparcialidade. Depois dessa reação contundente do senador Renan Calheiros, se iniciou um grande debate, um debate acirrado no plenário do Senado, até com alguns discursos mais acirrados. Mas, depois de todo o desentendimento, se chegou a um acordo. Os senadores aceitaram resolver imediatamente o caso do senador Delcídio do Amaral. Renan Calheiros, então, se viu tranquilo para autorizar a leitura do relatório que pede a cassação no mandato da presidente Dilma. Esse relatório foi lido pelo senador Vicentinho e, assim que terminou a leitura, o senador Renan Calheiros entregou à presidência o comando da presidência ali do Senado e quem assumiu foi o senador José Maranhão. Ele convocou uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça para a leitura do relatório que pede a perda do mandato do senador Delcídio do Amaral. Esse relatório foi lido. Ali foi dito que não há nenhum vício, nenhuma ilegalidade no processo que, portanto, ele pode seguir. Neste momento, foi marcada também para amanhã, às 5 da tarde, a votação do relatório contra o senador Delcídio do Amaral no plenário do Senado. Amanhã, às 5 da tarde, portanto, os senadores vão decidir se caçam ou não o mandato dele. E, no final das contas, ficou tudo acertado para a votação do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff na quarta-feira, no plenário do Senado. A sessão começa às 9 horas da manhã e, segundo disse o senador Renan Calheiros, é possível que essa votação se encerre na quarta-feira mesmo. E uma última informação, amanhã a bancada do PP vai se reunir pela manhã na Câmara dos Deputados para aprovar um pedido de expulsão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão. Bonner, Renata. O Júlio Mosquera trazendo ao vivo de Brasília as últimas notícias que acabam de chegar direto do plenário do Senado, Bonner. Pois é, e a confusão provocada pela decisão do deputado Valdir Maranhão ganhou destaque na imprensa internacional. Vamos ver o que o Júlio falou. O Walter Jones, jornal de maiores circunstâncias dos Estados Unidos, escreveu A notícia colocou de cabeça para baixo um processo muito mutuado que tinha como desfecho esperado a suspensão de Dilma Rousseff do cargo esta semana. A reportagem do jornal The New York Times diz que a decisão de Maranhão criando e ainda mais tumulto no meio da disputa de poder no maior país da América Latina. O texto ainda afirma que Maranhão é um deputado desconhecido que deixou o Brasil espantado com a decisão. O britânico The Guardian disse que o circo político causou confusão e constrangimento. O francês Le Figaro escreveu que hoje a confusão reina porque a destituição de Dilma Rousseff pelo Senado parecia certa. No fim da tarde, a agência de notícias americana Bloomberg destacou que o presidente do Senado, Renan Calheiros, informou aos senadores que não iria reconhecer a decisão do presidente da Câmara, Valdir Maranhão. No site do espanhol El País, foi a notícia mais importante. A reportagem diz que o processo de destituição da presidente Dilma Rousseff desatou uma guerra entre as instituições brasileiras. O Departamento de Estado americano informou que está acompanhando de perto a situação política no Brasil e acredita que as instituições brasileiras são suficientemente maduras para lidar com os desafios do país e resolver esses desafios de forma democrática. É, democrática, demonocrática. Então, é o seguinte, a gente vai ouvir o que o Lewandowski desenvolveu, seguindo o que foi defendido no Supremo Tribunal Federal. E que quem decidirá sobre o mérito será o Senado no momento apropriado. Lewandowski diz também que caberá aos ministros do Supremo decidir se o tribunal poderá fazer um juízo de natureza política do impeachment. Não foi o Estado a manifestar esse suízo, até porque seria, de certa maneira, prematura, enquanto não houver uma decisão do Supremo Tribunal, do Senado Federal. Há uma outra questão que, a verdade ser examinada oportunamente, é saber se o Supremo Tribunal pode ou não ingressar no juízo de natureza política. se vai conhecer ou não esse questionamento. Mas isto é um tema a ser futuramente examinado pelos 11 ministros da Suprema Corte. Os acontecimentos de hoje na crise política influenciaram o mercado financeiro. De manhã, com o anúncio da decisão do presidente interino da Câmara, o dólar subiu quase 5% e a Bolsa caiu 3,5%. Depois que o Senado decidiu continuar com o processo de impeachment, a tensão diminuiu. Mas a Bolsa ainda terminou o dia em queda e o dólar mais caro, a R$ 3,52. A decisão do presidente interino da Câmara surpreendeu também o vice-presidente Michel Temer. Mas, com a continuidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado, Temer agora fala em cortar 10 ministérios. É isso aí. A gente continua. Já tem muito mais pra você. Tem muito pouco? A gente se encontra aqui. Valeu, pessoal. Tchau. Fui.